Sou estilista Thelma, sou natural do Sergipe e vim com oito anos de idade para São Paulo. Junto com ele, um sonho, ser uma excelente estilista. E aí, em 2016, eu comecei a passar por uma fase mesmo de reflexão, tentar buscar o meu propósito de vida. Eu, durante muitos anos, trabalhei dentro do meu mundinho aqui no ateliê, trabalhei muito para ser uma ótima estilista, e não conseguia entender por que eu não tinha a minha liberdade financeira. Então, caí mesmo da impressão em 2016, comecei a buscar, refletir, buscar uma luz mesmo no fim do túnel. E aí, assistindo no canal do YouTube, quem eu vejo, quem eu ouço, olá, sou a Márcia Luz. Comecei a ver os vídeos dela, do curso Coach Palestrante, e o próprio curso me fez resgatar a minha verdadeira essência, me fez redescobrir o meu propósito de vida. Chegando lá no treinamento, a Márcia tinha uma mãozinha, que era a nossa força, e um papel. Na mão, eu deixei criatividade. No papel, eu deixei meus medos. E foi o que realmente aconteceu. Quando eu voltei de lá, lá eu cheguei Thelma Estilista. Aqui, eu cheguei Thelma, profissional, coach, palestrante, cinco estrelas. Eu comecei a participar de desfile, o pessoal me chama para dar desfile, para fazer palestra, e eu aceitava tudo. Vou desfilar uma linda coleção no Osasco Fashion Week, agora em abril. Estou subindo em cima do palco também. Comecei a atender as minhas coaches. E isso é muito gratificante. O próprio processo, o coach palestrante, me fez acreditar no meu sonho, que jamais eu deveria desistir. Essa energia de que é possível, sim, poder deixar mesmo esse legado para as minhas filhas. Porque hoje elas vão ver uma mãe mais fortalecida, uma mãe mais decidida em relação a todos esses processos. E eu acredito muito, gente, se eu mudei, Se o coach palestrante me ajudou, acredito também que todo mundo é capaz de mudar o seu mindset. Me trouxe uma força na qual eu já sabia que tinha, porém as minhas crenças limitantes me travavam. Mas hoje eu posso dizer que é possível, sim, ter e deixar o mundo, uma geração melhor. Hoje sim, eu posso dizer que sou uma profissional cinco estrelas.